Gente, sou o professor Alzir. Vamos resolver a questão 30 da prova do Magistério da Prefeitura do Rio de Janeiro, de 2015. Prova de matemática para professores dos anos iniciais, dos anos finais, melhor dizendo, do sexto ano do ano do ensino fundamental, aqui do Rio de Janeiro. Ele diz assim, a distância focal de uma elipse é igual ao número irracional raiz de K. Agora, se essa elipse tem equação x² mais 4y² igual a 9, o valor de K equivale a... Muito bem. Então, nós temos duas questões aí. Primeiro, nós temos essa equação. Vamos escrever essa equação da elipse com uma cara melhor. x² mais 4y² igual a 9. Aqui, na equação da elipse aqui, deve ser sempre 1. Então, nós vamos pegar assim, x² sobre 9 mais 4y² sobre 9, igual a 1, arrumando ela. Aí, você tem x², esse carinha aqui é 3², mais, arrumando aqui, y². Por quê? Porque existe uma cara onde você vai botar x², y² igual a 1, e aqui vai te dar os valores do semi-eixo. Na realidade, o semi-eixo é esse carinha aqui, 3, e aqui é o que vai aparecer. Então, para que aqui, como é 4 nonos, eu vou botar 9 quartos. Na medida que eu pego y² e multiplico pelo inverso, eu retorno aqui. Isso aqui é igual a 1, onde você tem o quê? Você tem exatamente o x² sobre 3² mais o y², aqui dá 3,5, porque 3² dá 9, 2² dá 4, 3,5² igual a 1. E aqui, por exemplo, 3 é maior que 1,5, então o eixo maior ou o semi-eixo maior vale 3 e o semi-eixo menor vale 3 meios. Quer dizer, esse cara aqui é o A, mas o A aqui olhando para o semi-eixo maior, maior porque é maior que 3 meios. E esse cara aqui é o B, certo? Beleza. Então, isso aqui a gente já tirou daqui. E depois ele diz que a distância focal, então você tem uma elipse. Vamos olhar para a elipse, independente aqui do sistema. Vamos fazer aqui uma, só para ter um rabisco aqui. Você tem aqui uma elipse, está aqui o eixo maior. Aqui está o centro, está aqui o eixo menor, certo? Aqui estão os focos, F1 e F2. Ele diz que a distância focal é raiz de K. Então, a distância focal é F1 e F2. Então, a metade da semidistância focal é raiz de K sobre 2, que é a metade. Então, a gente tem aquele triângulo, um triângulo interessante que aparece aqui, certo? Esse aqui seria a semidistância focal, que a gente chama de C. Esse carinha aqui é o B. Isso aqui demonstra essa hipotenusa aqui, exatamente essa distância aqui, que é o semi-eixo maior, que é o A. Então, existe aqui um triângulo, retângulo, onde eu tenho essa identidade aqui, A² igual a B² mais C². Isso aqui é muito importante para resolver questões, ter esse conhecimento aí, como questões das elípes. Então, veja que o A é 3, substituindo aqui, o A é 3, olha. Então, vai dar 9 igual, o B é 3,5, então dá 9 quartos, porque 3 vezes 3, 2 vezes 4, mais o nosso C. Que ele dá, como isso aqui vai cair em uma equação, você vai poder achar o K, que é raiz de mais C². Como o nosso C, que a gente está colocando aqui, é raiz de K sobre 2, esse cara aqui é 2C, o C é raiz de K sobre 2, então a gente vai ter aqui raiz de K sobre 2², que é exatamente esse carinha aqui, é a metade de raiz de K. Então, você vai ter 9, vamos passar para cá, menos 9 quartos, igual, raiz de K² é K, e 2² é 4, tá? Aqui eu posso ter 4 vezes 9, 36, menos 9, tudo sobre 4, né? 4 vezes 9, 36, menos 9, deixa no MC. Vamos deixar esse 4zinho aqui, para cortar, cortou. Então, vou ser 36, menos 9, daria 16, tira 9, dá 7, dá 27, não é isso? 27, 9, 7, 16, 2, 1, 3, 2, 1, 3, então o nosso K é igual a 27. Olhando para a resposta, nós temos essa resposta aqui, então determinamos aí o que ele quer, o valor de K. Gente, fizemos aí a questão 30, uma questão que caiu aí na prova do Magistério do Município do Rio de Janeiro, no ano de 2015. Gente, obrigado e até a próxima questão. Obrigado. 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 Obrigado.